E aí E aí E aí E aí E aí Oi pessoal E aí E aí mano cada vez eu trago mais jogo merda aqui no canal eu só gosto de jogar porcaria sem nem o que dizer vai eu vou jogar é vou direto vou direto vou jogar hoje o simulador de rato né eu não sei como a pessoa tem um simulador de rato Qual que é o objetivo do rato no dia dele será que eles estudaram vamos fazer um estudo sobre os ratos para poder fazer um jogo um simulador de rato Será que eles contrataram um rato ó seu rato fala aí o que que é a gente precisa montar aqui o seu cronograma caralho que vazio esse jogo mano Quem que um dia acordou falou puta mano que vontade de ser um rato Mas ó dá o like nesse vídeo se inscreve aqui no canal e vamos começar essa merda aqui tô empolgado isso aqui é legal é jogo assim que eu gosto E aí Ó o sorrisinho do rato em cima da janela direto acima Ratinho malandro E aí Ó a carinha dele Nossa O rato da drift e os caralho Vamos lá vamos entender esse jogo aqui Ah entendi aqui em cima tem meus objetivos ó Comer duas comidas e destruir dois objetos Vamos comer primeiro Já tem duas comidas aqui moscando Olha F Chefe come Ai ela vai ficando menorzinha Mas caralho o rato comeu um hambúrguer em três mordidas Agora tem que quebrar objetos Ih o cu do rato Credo Mano do nada assim ó Ó lá endoscopia não é Eu acho que é endoscopia que entra no cu Pô meu dedo tá confundindo O rato segura uma Iiiiixi O rato tem poder psíquico Ele Ele As coisas sobem assim ó Sabe como é que joga É Não quebrou Eita porra que mano Que rato forte da desgraça Nossa Vamos quebrar mais um Aí Não mas joga bonito Joga longeão vai Ae Objetivo completo Próximo objetivo Entra na cozinha Entra Entra Fudeu Fudeu Tá vindo um humano Tá vindo um humano Dá pra atacar o humano Se apertar um Se ataca o humano Oxe os cara já me achou Eu não fiz nada Foge 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 Os cara vão matar você Fudeu Fudeu Entra Entra cara Mano É só um Dá uma chinelada Dá um grito que ele corre Aí ó A galera foi embora Sobreviveu Recupera Porra Eu acho isso aí uma falta de respeito do caralho mano Só porque é um rato Vocês tem que entender que rato fez parte da nossa infância Faz até hoje Fica Vem um rato Ah vamos matar Mata o rato O rato não tá fazendo nada O rato tem mais medo de você do que você dele Aí arruma dinheiro Vai viajar Tirar férias pra onde vai pra Disney né Ali pode ver um rato Ah pra puta que pariu Hipócritas E agora Ihhh o mano de novo Umano o mano.. Ela ele vai me encontrar Ca? Léoo Olha ele aí Sua filha da puta O que que eu tenho que fazer Comer 3 comidas na cozinha Aí ele foi embora Vamo lá Boa É o Mario Bros Adai O rato é exigente né Ora na pia Desgraça Onde tem comida? Será que é ovo? Puta ovo grande da desgraça Vou comer uma rosquinha Isso, rapaz Tem um queijo ali, já vai nele Isso, 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 isso Come o ovo, isso é ovo? Pera aí, dá uma olhada antes Aí, ó Isso é um ovo? Aí, caralho O que eu tenho que achar agora? Ah, tem que comer as comidas antes que eles guardem Vagabundos Eles tão se prevenindo Ai, 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 não vi não Não, não, não Vixi, a mulher vai gritar, hein Caralho, mas tá todo mundo caçando rato Ó, ele virou Você viu como ele virou na parede ali? Come o ovo Come o ovo Pega a cenoura, cenoura, cenoura Cadê a mulher? Essa mulher do caralho Puta cenourão, hein Tem em cima da mesa, né Aí, rapaz Come Mas sempre olha Não esquece de olhar Comer o queijo Onde tem mais comida? Eu tenho que ir pra outro canto da casa achar comida Ai, 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 fudeu, 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 fudeu Vai me pegar Nossa, esconde atrás da porta Fudeu, 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 fudeu Nossa Cusão do caralho A mulher, a mulher, a mulher vai gritar Ah, tem um queijo em cima da geladeira É pra lá que eu vou Isso, isso, meu Ai, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher tá vindo Fudeu, fudeu, fudeu Só pelo cantinho aqui pra olhar, ó Dá pra eu atacar ela? Tá porra! Que que é isso? O rato tem poder aqui, é Da conspirose Ai, ela viu Vamos distrair ela Vamos distrair ela Vamos distrair ela Ai, chamou a atenção ali, ó Ela me viu Hello! Tem alguém aí? O rato vai falar É eu, tô aqui, oi Ele faz barulho? Tem botão que ele faz barulho? Ele faz barulhinho Que, 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 que Ele rachando o bico A galera lá procurando ele Ele atrás do bico Andando aqui, ó Corre, é agora, é agora, é agora É agora, é agora Isso, porra! Ô, o tamanho desse queijo, mano É uma manteiga ou é um queijo? Vou lá pra sala, vamos lá pra sala Isso, 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 meu garoto Isso que tem comida pra caralho aí Nossa, que povo porco Vamos, vamos, vamos Baixa o sofá Porra, mas que rato é esse Que não entra atrás dos móveis? Filha da puta Travou o rato E agora? Aí, saiu Porra, tô desesperado aqui Ai, me viu, me viu, me viu Me viu, me viu, me viu Mano, eu só quero comer a banana Que rato que come banana? Foda-se, come na frente dela Sou um rato folgado, mano Aí, tem, ó Tem uma maçã em cima do sofá ali, ó Saíram da... Aí, saíram Vambora Aí, o rato rodou pela casa inteira, mano Comeu o queijinho Tem uma bananinha ali Uma bananinha Bicho come qualquer merda, mano Ué, o que que é isso aí que eu tenho que achar? Poisoné de food O que que é esse esquema da comida envenenada? Eu vou matar alguém Foda-se Vamos atacar ela Essa arrombada Ué, eu matei alguém? Ai, eu tenho que envenenar a comida Eu quero matar os humanos, é isso? O que que eu fiz? Fudeu, fudeu Os caras tá vindo, os caras tá vindo Os caras tá vindo, os caras tá vindo Como é que corre? Truta, é o Hadouken Que isso? Mano, os caras vêm aqui, ó Pum, ó lá Nossa Como é que corre, rato desgraçado? Tá pegando a sua, capricho? Pô, que pariu Que isso? Mano, mas os caras vêm muito rápido Mas é o que eu tô falando Isso é hipocrisia do caralho Os ratinhos fazem parte da nossa infância É Mickey É, porra Tanto de rato famoso aí, Jerry Aí na hora de ver um rato na rua Ah, eu gosto Não Taca fogo Mata Eu gosto de rato Faz um powerpoint aí Com várias fotos de rato Amigo é coisa pra se guardar Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Hashtag somos todos ratos É isso aí Vai, agora meu próximo objetivo é Obtenha a plague outside Eu tenho que obter a praga Não entendi muito bem Porque ao meu ver Eu sou a praga Ih, dá pra dar um rolê, caralho Agora Onde que é a praga Ah, eu tenho que causar o caos Na cidade Eu matei a mulher Ela morreu Caralho Que porra de música é essa Começou a música de culto aqui do nada Que susto, mano Chega era Deus me dando um sinal O que que eu tenho que fazer aqui fora Ah, caralho Vamos mexer no lixo, porra Agora sim eu vou ser errado Vamos, porra É Vamos lá, caralho Vamos destruir tudo Comer merda Aê, caralho Infect the house Vamos infectar a casa, porra Puta, tem 11 lugares pra infectar Não, vou conseguir Vou infectar a casa inteira Já vai pro outro quarto aqui Já vai Isso, isso Ninguém viu Boa Vamos infectar tudo Que jogo top Não precisa nem fechar a porta Só subir, ó Já infecta aí Aí, rato foda Destruidor de lares Aí, porra Quero ver quem vai querer ir pra Disney agora É Ela tá te vendo Isso Isso, vamos, vamos que dá Vamos que dá tempo Vamos que dá tempo Vamos que dá tempo Puta, mas se os caras vier Fudeu Esconde, esconde, esconde Esconde que vai dar merda Vai, falta pouco Falta pouco Falta pouco Só mais dois Puta que pode Mais dois não Tem mais que isso Vou ter que ir Vou ter que ir contra vocês Na frente de vocês Na caruda Tá passando Tem, vai acabar Yes Save the rat in the garage And bring it to the dumpster Eu tenho que salvar um outro rato agora na garagem E levar ele pro lixo Mas aonde, mano É a garagem É aqui, né, não Ali, ó Caralho, tem um segurança na garagem Puta que Os caras contratam um segurança por causa do rato, mano Entra correndo, entra correndo Isso, não viu nada Viu nada, viu nada Viu nada, viu nada Ué, não é aqui que tem que tá o outro rato? Olha ele lá Mataram, meu amigo Vamos lá, salva ele O que fizeram com você, meu amigo? Vamos Ah, que fofinho Save the rat in the ring to a dumpster Ah, pra salvar a vida do rato Tem que levar ele pro lixo Ó, joga ele Isso Não, caralho Não Filha da puta Se esconde Fecha Fecha esse lixo Ai, meu Deus Filhas da puta Chega atacando fogo já Saudade da ratoeira Entra aí Entra aí Entra aí Entra aí Isso, isso Fecha ele Fecha ele Boa porra Gênio Isso, isso Não dá pra correr, né Quando tá com ele Vai que vai dar Vai que vai dar Puta, pior que eu vou ter que dar a volta Ele pula Pulou Vou salvar Chegou o grande momento Vamos salvar nosso amigão Hoje não Aí, porra Ah Ué, ele sumiu? Filha da puta Achei que a gente ia namorar Virar um casal Eu não preciso dizer mais nada, né Não preciso dizer mais nada A gente se sacrifica Os caras vêm, ó Mata a gente A gente vai lá Salva nosso amigo Empesteia a casa E o amigo, ó Some, né Esse jogo aí, ó É um aviso pra gente levar pra nossa vida real É, às vezes a gente ajuda as pessoas E somos apunhalados pelas costas, né É ridículo esse jogo, né Caralho, esse vídeo vai ser uma merda Enfim Dá like aí Né Deixa o seu like Se inscreva no canal Me siga no Instagram Arroba com a Cielo Minhas redes sociais E meus outros canais Vou estar aqui na descrição Muito obrigado pelo acesso E até o próximo vídeo Na moral, dá o like mesmo aí Quantos milhões eu tô aqui? Deixa eu ver Olha, 5 milhões e 800 Vamos bater 6 milhões de inscritos aqui É, esse foi o jogo do Dorime É, hoje em dia Rata é Dorime É outra coisa aí, ó Que eu falo que rato faz parte da nossa infância Faz parte da nossa vida Porque ao decorrer dos anos Aí hoje surgiu o Dorime Aliás, até hoje eu não sei o que significa Vou até procurar a tradução aqui Dorime Vamos lá Vamos finalizar esse vídeo aqui Com a tradução de Dorime Que eu nunca achei E agora eu achei Olha aí Vou lendo aqui enquanto Só pra finalizar Deixa o like E vamos com a versão brasileira de Dorime Minha dor Renova-me Minha dor Ameniza Ameniza Liberta Liberta-me Minha dor Ameniza Ameniza Coloca-me a ideia Ameniza Se enganarem Se enganarem É fator É fator Ameniza Agora é a parte boa Me reconcilia com meu inimigo Ameniza Me reconcilia com meu inimigo Ameniza 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 a dor Ameniza minha dor Ameniza minha dor Vamos parar que eu tô com vergonha Tchau